Uma tentativa de homicídio, dois irmãos brigaram ali no bairro da Paulista. Estou aqui com a avó dos dois. O que aconteceu ali? A senhora presenciou tudo, né? Não, eu não vi, eu estava sentada lá fora. Quando o meu neto saiu correndo, ele não falou nada, saiu correndo. Mas como eles brincam e brigam, estão sempre assim, né? Aí saiu o outro sangrando. Só isso que eu vi. E eles brigaram ali, um acabou esfaqueando o outro. Estão sempre os dois discutindo, eu bato aquela coisa, mas nunca fazem nada. Não sei como vai contar. Acho que foi, mas é a droga. Eles são usuários de droga? Ah, eles são, não é de que são jogados assim, mas tem dias que eles pegam a droga. E a senhora viu o momento que o neto da senhora foi socorrido, que levou a facada? Ele foi deitado. Chorando, gritando, ai que dor, ai que dor, ai que dor. Agora a polícia falou para mim, a polícia aqui, falou para mim que ele vai morrer, que isso não está morto já. E eu fiquei meio... É uma dor muito grande, né? Para uma avó ver dois netos brigando nessa situação. Já pegaram ele, né? É grande mesmo, porque eu amo isso. Que Deus que me livre, se um morrer, o outro vai para a cadeia, né? Já está na cadeia, já pegaram ele. Pegou, mas ele ainda não está preso, né? Ele está... Que são em três irmãos, né? Eu não está nem sabendo, na hora que eu vim para cá, eu não está nem sabendo disso. Se ele souber, nossa, meu Deus, não sei o que vai acontecer na minha casa, que eles não têm mãe. Agora morre o meu irmão. Deus me livre, que não aconteça isso, Senhor. Salva ele, Jesus, do que eu amo, meu neto. Tenho só esses três netos. Mas eu amo demais. E eles têm quantos anos, os dois? Um, sei que tem 30. O 30? Ai, eu acho que certo, certo. Eu sei que é 30, mas não sei se é 30, é mais alto, é mais baixo, é 32, 31, é 40 e pouco, eu não sei. E a senhora tem quantos anos? Tenho 87. 87. Vou fazer 87. Estou com 86. Com essa idade, a senhora imaginou presenciar um fato desse? Ai, o que eu vou fazer? Tô que aguentar, né? Entregando o nome de Deus, aguentar, chorar, e Deus que foi onde merecer. Ele não foi mal, ele foi uma pessoa boa. Isso daí é a droga, né? Que acaba com a família. É a droga, é a droga. Por isso que é uma coisa que eu falo, que as polícias deviam ir nessas casas e fechar as casas. Tirar, desmanchar e tocar eles da cidade. Andar para outras cidades essas pessoas, porque quer uma ajuda de assuntos e estrago. O traficante acaba com a desestrutura totalmente uma família? Acaba tudo. E eu acho que a polícia deveria fazer isso. Chegar e fechar e tocar tudo de lá. Para acabar com isso daí aqui em Piracicaba. Em todo lugar, né? Mas eu moro em Piracicaba, falo em Piracicaba. Policiais da primeira companhia da viatura 103, juntamente com o soldado Macari, foi atender a uma discussão entre família. Soldado, uma discussão entre família que chamou a atenção aí nos meios policiais, né? Isso. Hoje, por diversas vezes, foi chamado no local aí para atender uma desinteligência aí dentro da família. E na última chamada aí, o 9-0, foi chamado que uma pessoa veio se desfaqueada. Fomos no local e encontramos um indivíduo caído ao solo com perfuração de uma faca no peito. Chamamos o Samu, que compareceu no local, fez os primeiros socorros e conduziu mesmo para a Santa Casa. Fizemos diligência nas adjacências e localizamos o indivíduo que praticou o crime aí, sendo que era o irmão do mesmo aí, né? Que já estava na casa anteriormente e fugiu do local. O que chama a atenção é o histórico dessa família. Um foi esfaqueado e está no hospital. O outro que esfaqueou está aqui na delegacia e também o irmão dele era procurado pela polícia. Isso. Na ocorrência anterior, que a outra viatura foi atender no local aí, na desinteligência entre eles lá, um dos irmãos estava procurado e foi conduzido. E aí a gente saiu do local. E depois na outra chamada já ocorreu o fato aí que culminou aí no indivíduo lesionado aí. E parece que ele está bem alterado, né? Ou usou droga ou bebida alcoólica? Isso. Está bem alterado aí. Não sei te dizer se foi bebida alcoólica ou droga, mas está bem fora do comum, hein? O que vai ser feito agora? Então, o delegado averigou aí e vai fazer tentativa de homicídio. O rapaz ainda está vivo? O outro rapaz está vivo e está entubado na Santa Casa. O que vai ser feito agora?